Basta uma saia curta Trabalha ao domingo e trabalha à semana Debaixo meu aú, há um rato que não sai Debaixo meu aú, há um rato que não sai Ai, ai Me derrota os fósitos, me derrota ai, ai, ai Me derrota os fósitos, me derrota ai, ai, ai Basta uma saia curta, há sempre uma ratazana Basta uma saia curta, há sempre uma ratazana Se tiver a boca aberta, com certeza que quer mamar Se tiver a boca aberta, com certeza que quer mamar Debaixo meu aú, há um rato que não sai Debaixo meu aú, há um rato que não sai Ai, ai Me derrota os fósitos, me derrota ai, ai, ai Ai, me derrota os fósitos, me derrota ai, ai, ai Debaixo meu aú, há um rato que não sai Debaixo meu aú, há um rato que não sai Ai, ai Ai, ai Me derrota os fósitos, me derrota ai, 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 ai Ai, me derrota os fósitos, me derrota ai, ai, ai Ai, 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 ai